Talvez porque eu seja ator E sou um mentiroso profissional E faço isso tanto na minha vida Que Eu acho que a gente sempre interpreta Em qualquer tipo de relação Oh, meu Deus No ramo? É no ramo? O que precisa pra entrar nessa? Pra quê? Não é pra quê, você sabe pra quê Você quer ser garoto de programa? Não! Não, pô, não é isso Pirô Cafetão Como é que eu faço pra ser cafetão? Ele disse que não vai querer te ver, não Como não? Não vai querer, ué Mas eu vou querer ver ele Por gentileza, você assina o recebimento desse ofício aqui Ao final da página Menina, aqui, ó O que é isso? Isso Aqui no final da página você assina o recebimento do ofício, tá? Passar a caneta aqui Já que tá sem apoio, usa as minhas costas aqui pra gente ver Mas se eu tenho que... Como é que faz isso aqui? É só no final você assina, é uma espécie de um recibo Não, não, a caneta, como é que faz? Uma espécie de protocolo Assim, meu bem, olha Isso, só aí embaixo você botar seu nome Tá Isso, não precisa ser o nome inteiro não, tá? É só uma rubrica Ótimo, isso Perfeito Calma Maravilha Isso Bom, vejamos, isso fica comigo Isso aqui você entrega pra Almeida, ok? Uhum Tá bom, olha a canetinha Obrigado Eu quero que você entenda Que essa decisão foge da nossa alçada Tem outros projetos, tem outras prioridades E nesse espaço não cabe mais o cinema E até se o senhor me permite, secretário Cinema É uma coisa que aquilo já não é faz tempo, né? A gente pode até concordar que tá mais pra um motel a céu aberto Luiz, por favor Moleque! Você não era nascido, eu já estava no drive, hein? Sra. 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 Ainda, por favor Tudo bem Você era minha escolha Você sabe disso Não sabe? Sei Tchau 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 Tchau